a competir com os restaurantes indonésios, os restaurantes chineses, japoneses, tailandeses, etc. Eu falo disso porque é muito importante e não queria deixar de dizer. Eu gostaria imenso de ter alguns minutos para apresentar aqui o meu amigo, meu colega, Abílio Araújo, mas vou passar imediatamente a dar-lhe a palavra para ele fazer a sua intervenção, dizendo que vou ser igualmente antipático com a utilização do tempo. Distinto representante da UCLA, grande amigo, distinto membro da Alecão, distinto bastonário, colega e grande amigo, professor Antônio Mendonça, meu amigo, professor Antônio Rebelo de Sousa, ilustre primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, distinto Ramos de Santos, laureado economista emérito, caros colegas, senhoras e senhores. E vou só aos tópicos, não vou ter muito tempo para os desenvolver. O primeiro tópico que fiz para hoje é Timor-Leste e a Cplp, relações e realidades atuais. O período de reconstrução e desenvolvimento que se seguiu ao ato referendatário de 30 de agosto de 1999 e que recentemente celebrámos os seus 25 anos, decorreu até hoje num clima de paz e harmonia, não obstante o surgimento de alguns problemas sérios e que a liderança nacional soube atampadamente resolver. Também durante este período, Timor-Leste iniciou e registrou um clima de boa cooperação e entendimento com a Indonésia e com vastos setores das correntes pró-integracionistas que tinham apoiado a integração de Timor na Indonésia. Isto foi possível graças à política de reconciliação, já iniciada na última década da ocupação da Indonésia e que continua até hoje. Uma das grandes apostas de Timor tem sido a recuperação da língua portuguesa como fator de identidade e língua do conhecimento e instrumento de transmissão do saber científico. Convém recordar e dizer aqui que o genocídio causado durante a ocupação em Indonésia, para além do morticínio vasto de cerca de 200 mil timorenses, houve também um abatimento e seletivo da elite intelectual timorense. Posso dizer que nós não chegamos a frequentar a casa dos estudantes do Império, mas a minha geração é da casa da Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos, mais tarde a casa dos estudantes das colónias. Eu sou o único sobrevivente, porque estive na frente externa e na frente diplomática. As consequências desta situação, a aposta neste domínio pelos vários governos timorenses até hoje tem sido possível, a aposta na língua portuguesa, graças à cooperação com a Cplp, Portugal e Brasil, que tem sido crucial no domínio da língua, no ensino, nas escolas e através de bolsas de estudo. Também na cooperação técnica, isto é, nos quadros do Estado, de legislação, justiça, principalmente a cooperação por parte de Cabo Verde e de Portugal. Os assessores legais, que hoje dão um grande apoio ao nosso governo, às várias instituições do Estado, porque usamos na nossa lei, as nossas leis são em língua portuguesa. E também temos a cooperação profissional. A questão da educação e a formação apoiada pelo Cplp e o aprofundamento do uso corrente da nossa língua, a língua portuguesa, é fundamental para Timor. Nós em Timor falámos muitas vezes o sonho de nos tornarmos uma Singapura. Temos recursos materiais que Singapura não tem, temos recursos naturais que Singapura não tem, mas Singapura apoiou na educação, no desenvolvimento da massa cinzenta. E hoje, um dos grandes desafios da Timor é mesmo o investimento no ensino, na educação. Eu iria para o segundo ponto, que é Timor, Cplp, ASEAN e o Pacífico. Timor é e pode vir a ser uma plataforma de entrada privilegiada da Cplp e da ASEAN, constituiríamos então mais um outro eixo da cooperação Cplp, Estados Unidos, União Europeia, África, Meio-Latina e o Sudeste Asiático. Oportunidades e interações, proximidade cultural com a Cplp, diversificar e alegar o eixo atlântico da Cplp à zona do Sudeste Asiático. ASEAN, potencialidade econômica e diversificação geoestratégica. Aposta no mercado de ASEAN, 3.400 trilhões de euros. Diversificação dos riscos geoestratégicos existentes. China, Rússia versus Estados Unidos, União Europeia. ASEAN, encabeçada pela Indonésia, prossegue à política e estratégia de não alinhamento para enfrentar os riscos mundiais. Gostaria de lançar aqui um exemplo da existência do Fórum Macau, Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e a Cplp. Timor-Leste, através dos seus agentes econômicos, conhecedores dos mercados da ASEAN, pode ser um trampolim para a Cplp alargar a sua zona de influência. Em todo, empresas e oportunidades de negócios são necessárias para reforçar a integração econômica da Cplp no quadro da economia global. Competitividade, agressividade, inovação, meritocracia, combate à corrupção, são condições e trampolim para a internacionalização do setor privado da Cplp. Eu digo isso porque estou mais envolvido no setor privado. O aprofundamento da integração econômica no seio da Cplp tem de ser feito também pelo empenho do setor privado, empresas, pelo aproveitamento de oportunidades de negócios concretas, isto é, mais particularmente, energias renováveis e telecomunicações. E não apenas através da cooperação entre Estados ou entre empresas públicas. Para além de tudo isso, a interlegação das empresas da Cplp com o Timor-Leste é crucial para reforçar a educação e a divulgação da língua portuguesa em Timor. Em Timor, neste momento, temos algumas empresas portuguesas a funcionarem que usam o português com os seus trabalhadores. Há Timor Telecom, o Hotel Timor da Fundação Oriente, o Pateu, que é um supermercado que importa produtos de Portugal e restaurantes, vários restaurantes portugueses, de portugueses que se encontram em Timor, que constituem, de facto, polos de convívio e de divulgação da língua portuguesa. E as padarias. Há padarias portuguesas em Dili que se tornaram muito populares a competir com os restaurantes indoneses, os restaurantes chineses, japoneses, tailandeses, etc. Eu falo disso porque é muito importante e não queria deixar de dizer, senhoras e senhores, na fase da luta pela independência, foi decisiva a cooperação e apoio em negáveis da Cplp. Hoje, na batalha pelo desenvolvimento e bem-estar dos nossos povos, queremos avançar para uma cooperação mutuamente benéfica numa Ásia, que se tornou uma das regiões mais dinâmicas do mundo, do mundo atual, e onde a ASEAN se afirma numa posição de não alinhamento. Muito obrigada. Aplausos